Dúvidas. Aí galera, não mostraram pódio, nada, já vou encaminhar já na sequência a outra prova, hein. Mais 15 minutos, duas voltas agora. São 5 e 10, bora lá. Placa de 15 segundos a partir de agora sobe. Agora uma tortilha pelo Charles Barão, mandou o Zéus aqui, pessoal de Santa Catarina. Charles é amigão nosso aqui também. Já um errou no guente lá já, hein. O giro para a categoria Força Livre Nacional. Força Livre Nacional, acho que o Zerbato está nessa aí também, hein galera. E vamos ver quem é que vai aparecer pela primeira posição. Já convido para o parque fechado, categoria Elite. A última do dia. Parque fechado para a categoria Elite já, já vão emendar uma prova na outra, hein galera. Vamos ver quem é que aparece agora pela primeira posição. A Larissa gritou ali, ó, vai Zerbato. Zerbatinho está aí na prova também, hein. Não deu ainda para identificar pela numeração. 114. 114. 114. 114. 114. 114. Lucas Martino é o primeiro colocado. 214. 214. Lucas Martino. Rodrigo está a bordo a 700, é o segundo. Cássio Anacleto, numeral 2, é o terceiro. Ismael Rojas, 127, é o quarto. Mauro Júnior é o quinto colocado. Ficaram dois pilotos depois do salto de chegada. 112, Ivandro Kuhn. Está tentando voltar para a pista. Lembrando que 29 e 30 de maio, segunda etapa do Paranaense ProTorque de Motocross em Toledo. Bandeira amarela de perto do... 12 e 13 de junho. Está chegada, hein galera. Terceira etapa do Paranaense ProTorque de Motocross em Clevelândia. Estaremos juntos então na segunda e na terceira etapa do Campeonato Paranaense ProTorque de Motocross. Primeira posição para o Lucas Martini. 214, Rodrigo Taborda, 700, é o segundo. Cássio Anacleto, numeral 2, é o terceiro. O Mauro Júnior, 29, é o quinto. Luiz Ismael Rojas, 127, é o quarto. Aí vem o Lucas Martini na primeira posição. Taborda para cima dele. Cássio Anacleto também. Ismael Rojas, quarta posição. O Juninho tem a quinta posição. Ismael Lundqs, agora na sexta posição. Perguntaram se o Heineken ia correr na Elite. Provavelmente sim, tá? O Heineken fez sexto na MX2. Charles Barone, sétimo. Fábio Luciano, o oitavo. O Charles está em sétimo, galera. Rony Peterson é o décimo. Lembrar então, próxima etapa, segunda etapa do Paralelense ProTorque de Motocross. 29 e 30 de maio em Toledo. Terceira etapa, 12 e 13 de junho em Clevelândia. Passou as próximas etapas do Campeonato Paranaense ProTorque de Motocross. Galera, chegou um áudio do Anthony aqui. Vamos pôr para vocês também. A primeira bateria foi muito legal. O dietro venha bastante forte. Eu estou melhorando as coisas com a moto. E espero que tudo fique melhor. Agora vamos para a Elite. Toquei muitas coisas. Vamos ver como que a moto ficou. E muito legal. Um bom treino para o brasileiro. Aí foi o áudio do Anthony. O Jorinho, 29 ao sexto. Fábio Luciano, número 13 ao sétimo. Oitava posição para o Rony Peterson. Nona posição para o Jonatas Rojas. Fábio Luciano, número 13 ao sétimo. 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 Olha, o Rodrigo está mordo agora, encostou para cima no Lucas Martini, brigando pela primeira posição. O Cássio também está bem próximo, os quatro primeiros estão muito próximos da disputa pela primeira posição. Agora para a subida, na saída do mergulho, vai por dentro do Rodrigo Taborda, pode passar para o Taborda. E aí ficaram os dois, ficaram os dois, o Taborda e o Lucas Martini. O Martini acabou passando então, o Taborda ficou, Cássio Anacleta é o segundo, Ismael Rojas é o terceiro, Charles Barão é o quarto, Juninho é o quinto. Charles Barão está fazendo uma excelente corrida, hein? O Rodrigo Taborda vem pela sexta posição. A galera está perguntando aqui onde ele acha a lista da classificação de tudo, tá? Nos histories do nosso Instagram, está lá constando já, tá galera? Arroba motocrosspodcast. Faltando oito minutos, mais duas voltas para o final. Lucas Martini passa pela primeira posição, 214. Cássio Anacleta é o segundo, numeral 2. Ismael Rojas é o terceiro, 127. Charles Barão é o quarto, numeral 18. Vou dar um abraço para a equipe Solares, que está aí com a gente. E Manoel Ribas, ligadão, a equipe Solares está presente com a gente também. Galera que está ligada com a gente também, Regiane, o Inel Martins, o Andrei, a Pan, o Arthurzinho, a Fernanda. Um abraço para todos vocês que estão acompanhando a gente aí, de Curitiba. Curitiba não, Campo Largo. Campo Largo e Almirante da Manarela. Grande abraço, pessoal. Olha o Zeus falando do Charles, que vai vir para o pódio, vai vir mesmo, está em quarto. Lagou bem malzão lá e lagou bem mal e recuperou bem. Seis minutos e quarenta, mais duas voltas para o final, o líder passa. Lucas Martini abre uma boa diferença do segundo colocado, que é o Cássio Anacleta, acabou de passar nesse exato momento. Ismael Rojas vai tentando se aproximar do Cássio, na terceira posição. O Ismael abre agora um pouco do Charles Barron, numeral dezoito pela quarta posição. Taborda, agora é o quinto, moto de numeral setecentos. Prova de recuperação para o Taborda. Geralmente falou que podia ter uma etapa do Paranaense aqui na região de Curitiba, e melhor ainda se fosse com o público. É, o público infelizmente não é culpa nossa, né? É, e não é, mas é mais por causa do nosso querido vírus que está circulando aí. Já é o quinto. Não for essa porcaria aí, estava todo mundo junto. Matheus Bastos está inscrito no canal agora, acabou de aparecer o e-mail para mim aqui. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado por estar seguindo a gente aí. Galera que puder clicar aí em se inscrever, ajuda muito a fortalecer o canal, principalmente agora no começo, pessoal. Lembrando que está rolando um sorteio de um colete AMX, galera. Primeira foto do nosso perfil lá, do Insta. E para concorrer é facinho, facinho. Carlos Leite, Caminhos de Itapeva, São Paulo, estamos juntos. O Ismael Gante as tenta passar agora para assumir a segunda posição. Alô, Fufu! Passa o Ismael, assume agora a segunda posição com a moto de numeral 127. Também a diferença do primeiro para o segundo, seis segundos. 6.1, a volta mais rápida para o Ismael, 1.21,340. O Lucas girou 1.23,9. O Ismael girou 1.23,9. Galera, está finalizando essa prova aí. Vamos fazer um fail, vamos fazer uma bagunça para a última corrida do dia. A elite que vai estar top, top, top. Bora fazer um barulho para essa categoria aí, para a última prova do dia aí, que vai ser muito pegado. Mais uma volta para o Martini, Lucas Martini na primeira posição. Vamos ver a volta do Lucas e a volta do Ismael. 1,23,9. Lucas 1,22,6. Ismael. Baixou a diferença para 5,6. De 6,1 para 5,6. Faltando 3 minutos, 20 segundos e duas voltas para o final. Está acabando, velho. A média de 1,1 segundo por volta do Ismael Rojas para cima do líder. Vamos lá. A média de 1,2 segundo por volta do Imael Rojas para cima 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 do Imael Ó, o Cláudio da Roll Shot que tá falando que na Elite vai dar o Anthony. Vamos ver, hein, galera. A galera tá postando a ficha no Anthony de novo, hein. Passou o Lucas. Olha como é que o Ismael chegou. Tirou muito a diferença o Ismael. 2.9 agora. Alex Almeida, MX2 Jr., bela prova. Pegados, garotinho. Foi bonito ver mesmo. Uma das mais disputadas do dia, com certeza. Veio pra tentar buscar a primeira posição. Ó, o Jerônimo tá meio confuso ali, ó. Na torcida pelo Rafa e Pepe na Elite, mas acho que vai dar Hector. Tirou de 5.6 pra 2.9 a diferença. Ó, o Elusir Henneke acabou de colocar aqui, ó, que o Henrique Henneke vai correr na Elite. Ele vai correr sim. Torcer pra ele largar bem agora, né. Partir pro ataque agora o Ismael vai tentar botar a pressão pra cima do núcleo. Regiane, beijo pra Carla, que deve estar aí te ajudando o Valentim. Hoje ela não tá aqui, Regiane. Hoje ela veio fazer uns apoios aqui pra gente. Mas hoje ela tá cuidando das meninas pra gente poder tá aqui no canal. Tirou completamente a diferença o Ismael Rojas. Domingão desde cedo aqui com vocês. Já não tem mais diferença entre os dois primeiros. Vamos passar pelo salto de chegada já já. Numeral 214, numeral 127. Tirou o Ismael a diferença. Já vem lado a lado. Já vem lado a lado. Passa o Lucas, passa o Ismael. Vai pegar, hein, galera. Vai pegar, hein. Passou por dentro. Meu Deus. 214, errou o Lucas. Quase. Vai pro chão o Lucas. Vai pro mergulho agora no segundo bolsão. Faltando agora 25 segundos pras duas últimas voltas. O Jim Cross tá perguntando qual que é o endereço do Insta. Aí no... Na descrição do vídeo aqui da transmissão tem, tá? Mas lá no Insta tá como Motocross Podcast. Bem facinho. Só pesquisar lá Motocross Podcast. Vai tá a nossa logo lá de cara já. E boa. Ó, a ilusiva. Vai me matar do coração, Henrique. É isso aí. Tão vindo os dois pro Belo de Pista. Placa de duas apontou por dentro, Ismael. Isso! O Ismael rancha até o primeiro. Vamos à motocicleta. Ó, Maria Cândida, a mãe do Carly, mandou pra mim aqui, ó. Elite vai dar Honda. Getro, Héctor, Henrique, Henrique e o Léo. Tá bom pra vocês ou não? Calma, é, Radinho. O Ismael e o Lucas encostam de novo pra cima dele. Lá vai lá dos dois. Lá vai lá dos dois. Agora, pra sessão de Costela. De novo, abriga pela primeira posição. Ismael rojas na primeira posição. Passou, hein? O Lucas bota a pressão. Errou o Ismael. Agora o Lucas encosta. Vai por dentro de novo. Pro mergulho agora no segundo. Será que pega, galera? Será que pega? Placa de última volta já preparada na mão do Paulinho, nosso diretor de prova. Será que pega? Na torcida pelo Héctor, do balão. Saída da Mato Ismael. E o Lucas parece que ficou, hein? O Lucas ficou. O líder vem aí, o Ismael rojas. Última volta pro Ismael. O que que rolou, será? O que que rolou, será? Placa de última volta. O Lucas ficou. Ismael o primeiro. Passa agora o Lucas pela segunda posição. E o Cássio Anacleto tá próximo do Lucas. A galera que tá torcendo pro Anacleta aí, tá em terceiro, hein? Reta do pitlane pro Ismael rojas. Passa pelo retardatário. Ó o Tom da MX 778 aí. Diz que vai dar PP na elite, hein? PP tá andando bem também, hein, galera? Ó o Jason, acabou de se inscrever aqui no canal, galera. Grande abraço aí, Jason. Via Brasil. Lá de Prudentópolis. Grande abraço pro pessoal do Prudentópolis aí. Entra agora na mata. Ismael rojas vai trazendo a vitória no braço. Tá vindo o Ismael. Saída da mata pra ele. Tá chegando o Ismael. Tá vindo pros últimos metros agora. Vai caminhando pra vitória. Penúltima curva pra ele. Aponta agora a curva da vitória. Vem que eu tô te vendo, Ismael. Vem que eu tô te vendo, garoto. Pra ficar com a vitória. É dele. Ismael rojas. Andou super bem, hein? Passando pela primeira posição. Vitória espetacular de recuperação pro Ismael. Bora pra última agora, galera? Bora, bora, bora. Última prova. Vamos fazer um fervo nos grupos aí. Sanacleto na terceira posição. Que agora é todo mundo junto. Rodrigo pra bordo é o quarto. E pela quinta posição. Vamos fervendo os grupos aí. Númeral 18, o Charles Barão ainda não passou. Quinta posição. Aí vem o Barão. Pra fechar os cinco primeiros. Passando o Charles Barão pra fechar. E na sequência tem... Elite MX. Olha, ele não falou que o PP machucou a mão na MX1, hein? A última prova de hoje. Wilson Lambari. 131. Acabou de se inscrever no canal. Obrigado, Wilson, pelo carinho. Obrigado, Wilson, pelo carinho.